Gosto de alguém que mora na rua onde eu moro Somos vizinhos e ela não me conhece Talvez não saiba que eu a vejo toda noite Pelo vitro quando seu corpo aparece A projeção do abajur da sua mesa Traço a sombra no vitro com a uma tela Eu assistindo toda noite aquela cena Ela não sabe que eu estou pensando nela Pobre de mim que não pude reconhecer Essa distância que sempre nos separou Agora sei que ela não sabe que eu existo Mas continuo a ser seu admirador A diferença que existe entre nós dois É que ela tem um palacete bem montado Mas compreendo só porque a minha casa Sei que não passa de um barraco improvisado Não sei porque fui desejar o impossível Sou um jardineiro que vive de sentinela E no portão de sua casa quando eu venho Todas as tardes deixo uma roça pra ela Não sei porque fui desejar o impossível Eu sou um jardineiro que vive de sentinela E no portão de sua casa quando eu venho Todas as tardes deixo uma roça pra ela Pobre de mim que não pude reconhecer Essa distância que sempre nos separou Agora sei que ela não sabe que eu existo Mas continuo a ser seu admirador Eu sou um jardineiro que vive de sentinela 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 Eu sou um jardineiro que vive de sentinela